O momento ainda é de muita incerteza, mas o Fabiano já começa a se organizar para reabrir o restaurante ao público. Já são mais de 100 dias mantendo a empresa aberta graças ao serviço de entrega de refeições. E as demissões foram evitadas com a ajuda da medida provisória do governo federal, que oferece uma contrapartida no pagamento dos salários. O delivery funciona de terça a domingo, mas a segunda existe a produção, existe a limpeza, a manutenção, a sanitização, que nós estamos fazendo tudo isso. Então realmente nós não paramos. O que está sobrevivendo é a ajuda do governo federal e o delivery. O atendimento ao público deve começar daqui duas semanas, de acordo com o último decreto do Estado. E para isso, uma série de protocolos deve ser seguida. A casa só vai poder receber metade da capacidade de clientes. Aqui no salão, o distanciamento entre as mesas vai ser esse aqui, de no mínimo dois metros. O restaurante vai oferecer mesas para duas e até oito pessoas. E entre as cadeiras, também um distanciamento mínimo de um metro. Para poder ser recebido, vai ser necessário fazer uma reserva antes. A higienização vai ser ainda mais rigorosa. E onde houver o buffet, os alimentos devem ser servidos por garçons. E não mais o tradicional self-service pelo cliente. O presidente da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, explica que os bares ainda não foram autorizados a abrir. Por isso, orienta os empresários a ficarem de olho no chamado KINAI, a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Esperamos que ao reabrir os restaurantes e podermos mostrar a segurança que vamos ter nessa retomada, espero também que logo os bares sejam contemplados e voltem a reabrir. Ele explica que o setor já acumula prejuízo com mais de 15 mil desempregados no estado e 3 mil estabelecimentos fecharam as portas. Ele vê com otimismo a oportunidade de abertura, mesmo que gradativa. Sabemos que neste momento vários já fecharam. Mas a esperança é que essa retomada, mesmo que seja lenta, nossos empresários tenham uma ajuda do governo neste momento para poder ter essa retomada e a gente poder voltar a funcionar. O Sindicato dos Empresários do Setor recomenda cautela até que realmente chegue o momento de reabrir as portas. Ontem tínhamos uma região da 44 aberta, hoje ela já está fechada. Como amanhã ela pode reabrir novamente. Então as indefinições são muitas. Então nós não queremos que os nossos empresários entrem numa situação de maior dificuldade, fazendo aquisição de estoque, de matéria-prima e até mesmo retomando as suas atividades sem antes que haja realmente uma definição por parte do governo municipal.